Olá pessoas, eu tinha pensado em fazer um vídeo com 50 razões para não ter um orgasmo só que confesso que arranjar 50 razões foi um bocadinho complicado portanto arranjei 35, não está mal, não está nada mal eu ainda não tinha data para publicar este vídeo, estava naquela de arranjar as 50 mas depois lembrei-me que o dia da mulher estava próximo é pá, 35, 35 já está bom, vamos com 35 e eu publico isto no dia da mulher Feliz dia das mulheres, meninas! além da minha própria experiência, além da pesquisa que eu fiz eu perguntei a amigas motivos pelas quais elas não conseguiram ter um orgasmo e... surpreendentemente, mas sem surpresa nenhuma quase todas elas culparam o homem, ok? o homem pode ser um grande culpado, não pode pensar só nele e ser super egoísta pode haver falta de preliminares da parte dele creio-te, nós precisamos de pelo menos 20 minutos de preliminares, ok? o sexo é só penetração, é só toque, 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 não não há estimulação clitoriana suficiente Deus criou clitóris unicamente para dar prazer portanto se não vais usá-lo para ter prazer vais usar para quê? pode haver demasiadas mudanças de posição da parte dele porque nós necessitamos de um certo tempo para nos adequarmos à posição, ao ritmo, à intensidade ou seja, para nós, quando aquela posição está ok isto é bom, o que é que ele faz? vamos mudar outra coisa também, dirty talk errada dirty talk pode existir sim, mas isso tem que ser previamente falado para ver o que é que está ok e quais são os limites da outra pessoa ele fala demasiado durante o sexo fala demasiado e faz demasiadas perguntas e temos o ele fala demasiado mas também temos o ele é demasiado silencioso vocês estão ali a dar tudo a dar a vossa vida e a criatura está simplesmente ele inflige-te dor uma palmada sabe sempre que bem mas a palmada tem que ser bem dada mas depois há aquelas criaturas que não sei por que carga d'água dão uma palmada nas costas que aquilo não é rabo aquilo é mais costas que rabo e isso dói mas dói e por fim, uma mais que podemos culpar o pobrezinho é que ele não faz a mínima ideia do que está a fazer o clitoras está aqui, não é? isto é o clitoras, mas ele está com a fé aqui mas pronto, não vamos meter só a culpa nos rapazes para nós não termos um orgasmo porque pronto, a culpa pode ser deles mas também a culpa pode ser só nossa e passo a explicar porquê tu simplesmente não estás confortável no sítio onde estás a fazer sexo seja porque estás numa posição desconfortável ou porque estás num sítio desconfortável a pessoa não te atrai e quando digo atrai nem é na questão física porque acho que tens que estar minimamente atraída fisicamente pela pessoa mas não te atrai emocionalmente tu és o tipo de pessoa que achas que não consegues ter orgasmos eu antes era assim eu antes eu achava que não conseguia ter orgasmos porque eu para ter orgasmos era muito difícil mas a partir do momento em que eu comecei a sentir-me mais confortável sexualmente a conhecer-me melhor nessa área já tive 10 numa vez só chora em lindeja o fato de estar estressada o fato de estar descansada isso quase de certeza que vai influenciar o fato de teres um orgasmo ou não outra coisa é não fizeste xixi antes os homens podem olhar para isso e pensar tipo what? mas as mulheres sabem o que é que eu digo quando nós temos xixi nós estamos mais preocupadas em segurar o xixi do que propriamente a pensar no prazer que estamos a ter não estás lubrificada tu podes ter imensa vontade podes estar super excitada mas não estar lubrificada por isso tenham sempre lubrificante a mão ou em último caso também podem usar óleo de coco tens algum trauma sexual? também não é preciso ir muito além disso não é? um TPM TPM nós temos com as hormonas ou flor da pele portanto nós estamos completamente alteradas e isso pensas que certas coisas são tabus a partir do momento em que pensas eu não devia estar a fazer isto não vais ter um orgasmo porque não estás tipo completamente centrada na cena tens as expectativas demasiado elevadas? achas que a pila dele é demasiado pequena? desde que já vos aconteceu vocês estarem completamente ali e quando baixam as calças ao moço isto não vai ser suficiente queres demasiado ter um orgasmo? quero bué chegar lá mas quero tanto chegar lá tanto, tanto, tanto que eu não consigo o facto de eu querer faz com que eu não consiga portanto tentem não pensar demasiado nisso não comunicas com ele principalmente se é das primeiras vezes que estás a fazer sexo com alguém tu tens que dizer o que é que tu gostas tu tens que dizer que gostas de ser tocado assim tens que dizer que gostas de que ele faça isso se ele for um bom rapaz daqueles que nós precisamos no mundo ele vai fazer o que estás a pedir estás ressentida com alguma coisa? estás chateada com ele por algum motivo? tens falta de autoestima? tens vergonha do teu corpo? sexo comigo só com as luzes apagadas? se tiver uma luzinha acesa já não consegues porque tens vergonha? não estás centrada no momento? estás a pensar que tens trabalho para fazer? estás a pensar que tens a pizza no forno? qualquer coisa que te esteja a tirar do momento é o suficiente para não conseguires chegar ao orgasmo não conheces o teu corpo? não sabes o que gostas? querida, masturbação é a chave para isso tudo e por fim outras coisas também que podem causar ou não causar neste caso o orgasmo algumas medicações como a pílula antidepressivos baixam a libido doenças como ansiedade e depressão também atrapalham uso de drogas ou de álcool como é muito interessante não exercitar suficientemente os músculos pélvicos isso é mais para as pessoas que trabalham sentadas e passam todo o dia sentadas desidratação também toca beber água ardor algumas pessoas podem fazer certa alergia certa reação a alguns tipos de preservativos e por fim usar demasiado salto alto e essa também para mim foi tipo um choque eu fiquei que? porque quando usamos saltos depois o nosso músculo pessoas pessoas elevo acho que é esse o nome do músculo fica demasiado tenso e esse músculo depois tem nervos que se liga às zonas lital ou seja se ele está demasiado tenso ele não deixa passar completamente os sinais de excitação e pronto foram estes os motivos pelos quais tu não estás a conseguir ter um orgasmo certeza que há mais se vocês se lembrarem também por favor digam portanto não ponham culpa só no homem ele tem uma certa culpa sim mas a maior parte dos problemas que eu disse aqui são nossos a culpa de nós não termos um orgasmo é maioritariamente nossa partilhem este vídeo com as vossas amigas porque isto é muito importante isto é utilidade pública e pronto pessoas é tudo beijinhos e vemos por aí e aí e aí